Nós acompanhamos o trabalho das guarnições de São João Batista e Canelinha em uma abordagem a um veículo Ford Car. A ocorrência começou na rua Otílio Furtado, em Canelinha, e seguiu para o loteamento Abelardo Mafra. No local, três pessoas foram presas. Uma operação para encontrar entorpecente foi montada. Nós estamos aqui em uma ocorrência na Ribanceira do Sul, nesse momento, onde a Polícia Militar acabou aqui prendendo três pessoas, encontrou droga e também uma arma de fogo. Estou aqui com o soldado Likoski, os guarnições de São João Batista estão por aqui. Soldado, boa noite. O que pode ser repassado a informação? Boa noite, Daniel. Boa noite, ouvintes da Rádio Clube. Então, nós estávamos fazendo monitoramento em uma área da Ribanceira do Sul, onde já é conhecido que há comercialização de drogas e envolvimento com pessoas armadas. Então, na tarde de hoje, nós em monitoramento, visualizamos um veículo Ford Cabranco, realizando uma transação de drogas. E no momento que o veículo saiu do loteamento, as guarnições esperaram o momento oportuno e realizaram uma abordagem. Dentro desse veículo, havia um masculino e uma feminina. Em revista pessoal, foi encontrado com um masculino maconha, aproximadamente 300 gramas, pressionados em dois torrões grandes. Eu vou mostrar aqui para o pessoal, enquanto você vai falando isso. Então, nós temos aqui uma arma de fogo e munição aqui, né? Positivo. Então, igual eu estava falando ali, Daniel, de imediato, foi o masculino confessor, que comprou a droga no local que nós estamos monitorando aqui na Ribanceira do Sul. E, de pronto, as viaturas deslocaram até a residência, onde conseguiram lograr êxito em prender o masculino, que vendeu a droga para ele, a maconha. Junto da residência, foram encontrados documentos pessoais e dinheiro, que está aqui dentro da carteira dele. E plástico filme, utilizado para embalar o ilícito, a droga. E, em revista pessoal, na residência ali, foi encontrado um revólver calibre .38, com duas munições intactas. Não se sabe a numeração, está suprimida. E, com todos esses fatos, os dois masculinos e a feminina vão ser encaminhados para a delegacia da Polícia Civil em flagrante delito, por porte legal de arma de fogo e tráfico de drogas. Eu acho que é importante que a comunidade continue fazendo a sua parte, né? Há sempre a denúncia, né? Exatamente. E aí desencadeia operações como essa, né? A comunidade, ela é de suma importância. Primeiro porque eles convivem dia a dia, eles sabem a rotina, eles sabem os locais. E eles nos passam informações. Então, pode ter certeza, Daniel, assim como várias pessoas já nos ajudaram, é tudo de forma sigilosa. Nada é compartilhado, não é divulgado, nem nomes, nem fotos, nem nada. E nós solicitamos à comunidade que esteja nos assistindo que continue nos ajudando. Para que nós logramos êxito, tirar a droga aí da rua, tirar a arma de fogo. Provavelmente essa arma de fogo vai ser usada para defender território de drogas, até para fazer próprio roubo contra comércios na nossa comunidade. Então, nós solicitamos aí que o pessoal que nos assiste colabore com a Polícia Militar, através do 190, vai lá, liga de forma anônima. Estamos à disposição, as viaturas na rua, o nosso quartel também, a Polícia Civil também está à disposição aí, para que nós possamos fazer um bom trabalho e tirar essas coisas erradas aí da rua. Então, está aí, parabéns aí às guarnições de São João Batista, também teve apoio aí da guarnição de Canelinha nessa ocorrência, na abordagem, é droga tirada de circulação e arma, é apreendida aqui na Ribanceira do Sul. Todos os detalhes a gente atualiza também na programação e nas nossas redes sociais. Daniel Fernandes, para a Rádio Clube. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri